Abertura Saudações pessoal, o meu nome é Adsep e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje tenho para vos trazer o Watch Dogs 2. Antes de dar início a esta análise pessoal, quero agradecer bastante a Kinguin Portugal por me ter oferecido este jogo por isso que em Kinguin Portugal, um muito obrigado e um grande abraço. O Watch Dogs 2 foi produzido, publicado e distribuído pela Ubisoft foi lançado para PC, Playstation 4 e Xbox One em Novembro de 2016 e como o nome indica, o Watch Dogs 2 é uma sequela do Watch Dogs original. O primeiro Watch Dogs passava-se em Chicago, cidade essa que estava sobre a vigilância de um sistema operativo chamado de CityOS se administrado pela corporação Bloom, se bem que Aiden Pearce deu cabo daquilo tudo. Agora jogamos com o Marcus Holloway, que é um jovem hacker, que quer se juntar ao grupo de hackers de Adsep mas para isso ele tem que cumprir uma espécie de ritual de iniciação e a missão dele é invadir os servidores da Bloom e apagar todos os seus registros do CityOS 2.0. Marcus obviamente consegue completar esse ritual de iniciação com distinção e junta-se então aos DedSec. E o nosso grupo DedSec é constituído por Sitara, que é uma hacker que dá grande ênfase à sua direcção artística e ao seu design gráfico. Temos também o Josh, que é um engenheiro informático muito tímido e muito introvertido. Temos o Range, que é totalmente o contrário do Josh, que é um gajo todo punk com roupas de couro, com uma máscara cheia de espinhos e com um visor e o gajo é de geek, é nerd, é mesmo uma pessoa muito caricata. E temos o Horácio, que é o mais normal do grupo, que para além de ser hacker também ainda trabalha para um site chamado de Invite, que é uma espécie de Facebook e é também uma das suas fontes de rendimento para ajudar a família. E o grande objetivo dos DedSec é como um jovem revoltado com o sistema deitar abaixo o sistema CTOS 2.0 e, obviamente, também a organização Bloom. Esta análise vai ser dividida em 5 aspectos, gráficos, jogabilidade, longevidade, som e história. Comecemos pelos gráficos. Parto do princípio que o Watch Dogs 2 corra no mesmo motor do primeiro Watch Dogs. E a minha primeira impressão em relação ao Watch Dogs 2 foi bastante positiva, porque, para além de ter gráficos muito bons, é um jogo muito bem otimizado no PC. Pelo menos a minha experiência foi bastante positiva. Os gráficos, no geral, são muito bons. Falo das texturas, que para um jogo de mundo aberto são surpreendentes, tenho que admitir. Algumas até fotorrealistas, com bons contrastes, boas tonalidades. É um jogo muito vibrante, muito colorido e, visualmente, é muito apelativo. E as texturas dão um grande suporte a isso. A cidade em si é muito viva. São Francisco tem zonas de cidade, tem zonas suburbanas, tipo bairros sociais. Tem praias, montes, ilhas. Está muito variado e nota-se um enorme trabalho para construir uma cidade credível. A iluminação deste jogo está muito boa, tanto nos seus efeitos luminosos, como os shaders, como as sombras, dar grande destaque. Que agora existem sombras dinâmicas dos faróis dos carros. Ou seja, se tivermos um carro e nós passarmos pela frente dele, nós vemos a sombra projetada, tanto nos NPCs, como no Marcos, como nos objetos. Agora tem um sistema de iluminação muito mais elaborado do que tinha o Watch Dogs. Reflexos, agora sim, em tempo real. Reflexos no chão, surpreendentes, que refletem mesmo o ambiente envolvente. Os reflexos dos carros também refletem em tempo real o ambiente. No entanto, vidros continua a não fazer reflexos em tempo real. Mas, no geral, tem um aspecto muito polido. As animações e física deste jogo também estão a um nível superior do primeiro Watch Dogs. Se bem que vamos com um carro contra um poste. Mesmo que seja um toquezinho muito leve, o poste cai como se fosse um poste de cartolina. Nas colisões entre carros não são muito satisfatórias. E também os danos aplicados nos carros também não são satisfatórios. As animações dos NPCs estão mais fluídas e credíveis. Se bem que as animações faciais em diálogos, fora de cutscenes, deixam muito a desejar. Mas, em cutscenes, estão também impecáveis. No geral, fiquei bastante satisfeito com o Watch Dogs 2 na sua componente gráfica. Por isso, a nota que dou aos gráficos do Watch Dogs 2 é uma nota de 85. Como o primeiro Watch Dogs, a sequela também é obviamente baseada em hacking. E, obviamente, que a sua jogabilidade é muito baseada no primeiro Watch Dogs. Aqui também fazem um melhor trabalho. Podemos abordar isto agora de várias formas. Ainda mais formas do que tínhamos no primeiro Watch Dogs. Ora, vejamos. Nós podemos, obviamente, haquear a cidade toda. O que nos vai dar, obviamente, vantagens sobre gangues, sobre seguranças e sobre polícias. Para além desse hacking da cidade, podemos haquear, obviamente, dispositivos pessoais. Como telemóveis, auriculares, que também nos dão vantagens sobre os nossos inimigos. E devo salientar que, no Watch Dogs 2, temos mais coisas para haquear e temos mais opções de haquear o cenário. Por exemplo, nós podemos fazer com que algo exploda instantaneamente ou que exploda só quando alguém passa naquele raio de ação. Marcus Holloway tem agora um drone que podemos utilizá-lo para fazer uma pesquisa dos inimigos que estão naquela área. Podemos marcá-los para podermos ver a sua localização para abordarmos aquilo de uma forma mais eficaz. E podemos, também, utilizar um carro telecomandado que nos ajuda a fazer hacking quando é necessário haver um hacking físico. E não um hacking à distância que conseguimos fazer a partir, então, do nosso drone teleguiado. Podemos, basicamente, passar o jogo todo assim. As missões todas assim. Só usando os brinquedos de controle remoto. Ou podemos abordar isto de forma stealth letal e não letal. Ou podemos ir guns blazing e matar tudo. Por isso, o Watch Dogs 2, no que toca à sua jogabilidade, não me aborreceu. Senti mesmo que o jogo era bastante diversificado na sua jogabilidade. E isso, obviamente, é um ponto bastante positivo. O sistema de disparo funciona bem. Tanto os reloads, como o recoil, como as pontarias. O sistema de cobertura também funciona bem, tanto para os combates, como para a stealth. Por isso, no geral, a jogabilidade em si do Watch Dogs 2 está muito melhor. A condução é que continua a ser decepcionante. A condução é muito arcade, mas mesmo muito arcade. Tanto das motas, como dos carros. Temos diversos tipos de carros e caminhões e carrinhas. Também temos barcos e lanchas para conduzir. Por isso, variedade de veículos não falta. No entanto, a sua condução é demasiado arcade. De armas também temos bastantes. E quero salientar que nós temos uma impressora 3D que faz, então, a impressão das armas. E é bastante engraçado termos nós próprios a fazermos a nossa arma, a fazer as pinturas da arma, etc. Temos aquele mini-jogo do hacking. Temos que fazer com que um fluxo de energia ou de informação passe de ponto A para ponto B. Ele continua a preferir o tipo de hacking de Fallout ou de Deus Ex, Human Revolution e Mankind Divided. O Watch Dogs 2 continua com o mesmo mini-jogo. Se bem que, em vez de ser apenas uma tela, agora o hacking está embutido no próprio cenário. Isso, obviamente, é um ponto positivo. No geral, a jogabilidade do Watch Dogs 2 é muito boa. Posto isto, a nota que deu à jogabilidade do Watch Dogs 2 é uma nota de 85. Eu demorei cerca de 30 a 32 horas a terminar o Watch Dogs 2. E o que é que podemos fazer em o Watch Dogs 2, para além de fazermos as missões principais? Que a campanha em si não é muito grande. Em 10, 12 horas vocês terminam o Watch Dogs 2. Temos missões secundárias. São operações mesmo secundárias que há história. E temos outras coisas para fazer secundárias. Temos corridas dos drones, temos corridas de cartas, corridas de motas. Podemos tirar selfies em locais icónicos da cidade. Podemos procurar esquemáticos para subir as nossas habilidades. Podemos buscar research points ou pontos de pesquisa para aplicarmos então nessas habilidades. Que esqueci-me de dizer que sempre que terminamos uma missão ou uma ação, ganhamos seguidores para a nossa rede social DeadSec, que funciona mais ou menos como pontos da experiência. A partir do momento que atingimos um certo número de seguidores, desbloqueamos 4, 6, 8, 9 pontos de pesquisa que gastámos então nas skills. Que é uma espécie de skill trick. Podemos melhorar o hacking à cidade, hacking às pessoas, melhorar os brinquedos de controle remoto, melhorar as armas, etc. Para além disto tudo, temos a componente multiplayer, tanto cooperativo como pvp. O cooperativo são missões que podemos fazer sozinhos ou acompanhados por um amigo, e o pvp é invadir amigos, fazer caçadas, etc. Por isso, se vocês gostarem de pesquisar tudo em Watch Dogs 2, e se gostarem obviamente de estar a jogar Watch Dogs 2, vão ter um bom tempo passado neste jogo, garantidamente. Posto isto, a nota que dou à longevidade de Watch Dogs 2 é uma nota de 85. A componente sonora também está melhor que no primeiro Watch Dogs. Principalmente, quero destacar o voice acting. Aqui o voice acting está executado de uma forma muito mais profissionista. Está tão bem feito que conseguimos perceber como é que é o caráter das várias personagens. Está muito bem executado e dá bastante carisma às diversas personagens. São basicamente todas únicas, todas carismáticas, todas interessantes. Tirando uma, que é o Horácio, que não temos muita interação com ele, confesso. Mas as restantes nós até conseguimos sentir uma espécie de amizade com essas personagens. E o Marcos está muito bem caracterizado e é um gajo porreiro. É um gajo porreiro, o Marcos. É um gajo porreiro. Salentar também que agora em Watch Dogs 2 temos rádios. Se bem que não são tão elaboradas como as rádios de GTA. Mas já começam a aparecer publicidades nas rádios. Começam a aparecer notícias nas rádios. Mas não há aquele dinamismo que o GTA nos habituou, por exemplo. Mas ao menos já tem rádios. Temos playlists em que podemos desligar a rádio e ouvir as nossas próprias músicas. Tem uma boa gama de músicas para diversos estilos musicais. Mas as rádios são então música clássica, hip-hop e rap, rock, música pop, música eletrónica e músicas latinas. Foi bem-vindo. E se houver outro Watch Dogs, espero que melhorem ainda mais as rádios. Porque neste jogo de mundo aberto temos que andar bastante tempo de carro. O som ambiente, os diálogos dos NPCs, das pessoas, dos pedestres, nas ruas, o som das armas, dos carros, das colisões, das explosões. Também está bastante satisfatório. Posto isto, a nota que deu ao som do Watch Dogs 2 é uma nota de 80. Confesso que a história é o ponto mais negativo para mim em Watch Dogs 2. Porque apesar de ser um jogo baseado em activismo, como é o primeiro Watch Dogs, o Watch Dogs tinha um tom mais sério, um tom mais pessoal, uma história de vingança. O Watch Dogs 2 é apenas um grupo de jovens revoltados com o sistema, que por acaso têm conhecimento informático e querem hackear e fazerem um tom de activismo quase anárquico. E eu, que sou jovem, não fiquei muito cativado com esta história. Porque o enredo deste jogo parece muito mais direcionado para aqueles adolescentes de 15 a 16 anos que estão revoltados com o sistema, estão revoltados com tudo. É normal da idade, eu também já tive essa fase, não é? Mas agora, uma pessoa que joga um jogo e que já tem uma perceção distinta de como funciona a sociedade, como funcionam as democracias, como funciona isto, como funciona aquilo, tem uma ideologia já um pouco mais fechada, que é o meu caso, confesso. No entanto, continuo bastante ativo na cultura meme, na cultura geek, na cultura nerd, na cultura hardware, na cultura informática. Apesar de continuar ativamente a consumir esse tipo de conteúdos, o Watch Dogs 2 não me conseguiu cativar. Não consigo levar o Watch Dogs 2 a sério, porque os próprios intervenientes não levam isto a sério. Conversas muito caricatas, muito engraçadas, sempre com esta cultura meme bastante presente, sempre com piadas geek. É muito engraçado o jogo, em si é muito engraçado. Principalmente os diálogos entre o Markle e o Rantz, são mesmo interessantes, mas não interessam a bem dizer para a história. Nós, por exemplo, podemos estar a acabar com uma rede de tráfico humano, e eles a mandar piadas pelo meio. Ok, ok que tenham sentido de humor, mas acho que levaram os intervenientes demasiado para o lado humorístico, e não tão para o lado sério. Porque, mesmo estando a fazer coisas que mudam o desenrolar da sociedade no Watch Dogs, como, por exemplo, acabar com uma religião muito inspirada na cientologia, ou que estão mesmo a acabar com uma conspiração que está a haver contra os cidadões, sempre, sempre, sempre com graçolas. O contraste que existe entre o primeiro Watch Dogs e este é muito grande. Eu, pessoalmente, não fiquei muito agradado com a história do Watch Dogs 2. Mas, pronto, vocês podem gostar, e essa é a vossa opinião. Posto isto, a nota que dou à história do Watch Dogs 2 é uma nota de 65. Passemos, agora, à nota final, que é, então, fazer a média de todas as notas que fui dando ao longo desta análise. Por isso, a nota final que dou à Watch Dogs 2 é uma nota de 80. É um grande jogo em tudo superior à Watch Dogs 2. A história é sempre subjetiva, se bem que aqui as personagens são muito mais carismáticas que no primeiro Watch Dogs. Não levo a ser recomendado, mas recomendo-vos a jogar, então, o Watch Dogs 2. E, se quiserem comprar o Watch Dogs 2 ou outro jogo qualquer, comprem na kingwin.pt e utilizem o cupom de desconto ATSEP. Acreditem que é uma grande ajuda para o canal. Espero que tenham gostado desta análise, pessoal. Não se esqueçam de deixar o gosto, partilhem com os vossos amigos. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos muito bem.